Amigo de verdade não tem dia nem tem hora Então se liga nessa história, vamos lá Sabe aquele papo de amigo que nunca termina Ou um abraço fraterno que jamais se afina Me alegra, me informa e até me emociona E tá lá quando eu preciso, nunca me decepciona Então, às vezes parece que fala o que eu tô pensando Ou então que adivinha o que eu tô precisando Sempre tenho o que dizer, sempre tenho o que contar E se me fala também ouve, quer saber o que que há? Bota amizade nisso Olha o break Não me esconde nada, é leal e verdadeiro Eu sou tranquilo porque tenho essa companheira Sem prazo de validade ou contraindicação Essa história eu te conto com satisfação Eu e a Rádio Globo, a Rádio Globo e eu Bota amizade nisso É, eu e a Rádio Globo, a Rádio Globo e eu Bota amizade nisso Eu e a Rádio Globo Eu e a Rádio Globo